Diz o ditado que a experiência ensina, então vamos conhecer a partir de agora uma consumidora que aprendeu com os erros a economizar nas compras coletivas. Acompanhe! Tânia gosta de comprar pela internet, especialmente as compras coletivas. Mas nas últimas três vezes que se aventurou, teve problemas. Duas das vezes eu reclamei com o site, eles me devolveram em crédito para eu fazer mais compras e uma vez eu não fui atrás e acabei perdendo o valor do serviço. Dois foram salões de beleza e um outro serviço de revelação de fotos. Por algum motivo que ela não sabe explicar, o cupom de revelação de fotos nunca foi validado pelo vendedor. E Tânia deixou para lá. É assim que o consumidor alimenta as práticas ruins de um vendedor. Apesar de ter sido um valor pequeno na época, eu me arrependi. Acaba que na correria você deixa quieto e não vai atrás, mas eu gostaria de ter ido atrás até para ver o que o site faria, se realmente ele resolveria o problema ou me deixaria na mão. Eu me arrependo, mas o valor não foi tão grande, o prejuízo não foi tão grande. Mas a indiferença de antes virou arrependimento e acabou ensinando a servidora a ser uma consumidora mais seletiva. Eu tive uma fase que eu comprei mais, agora eu compro menos, mas continuo comprando. Só que agora eu faço uma seleção maior dos sites. Eu não compro em qualquer site. Eu compro realmente nos que tem um bom histórico, que eu não tive problema, mas eu continuo sim comprando. Bom, agora nós vamos conhecer uma adepta das compras coletivas. O nome dela é Cláudia Valente. Ela mora aqui. Vamos ver como é que é essa experiência dela com as compras coletivas. Oi, tudo bem, Cláudia? Tudo bem, vamos lá. Vamos. E aí, você vai me contar sobre as compras coletivas? Vamos, vamos conversar a respeito, né? Então vamos lá. Então, Cláudio, eu queria que você me contasse, Cláudio, como é que é, como é que foi, na verdade, esse seu início nas compras coletivas. Por que você começou? O que foi que te chamou a atenção? Você me conta isso tudo aí? Já há uns três anos, as compras coletivas bombaram, né? E nessa época, as promoções eram muito atrativas. Tinham boas promoções, tanto na parte de beleza, de estética, de restaurantes, né? Era bem atrativo. Aí eu costumava comprar muito, né? E eram vantajosas, né? Hoje eu acho que já caiu um pouco. Mas o que ela acha que mudou? Eu acho que hoje virou mais uma estratégia de marketing das empresas do que uma coisa vantajosa para quem está comprando, né? Com algumas exceções. Alguns bons restaurantes, alguns salões de beleza ainda fazem alguma coisa interessante. Mas eu continuo comprando muito, sim. Eu utilizo bastante. O diretor do e-commerce confirma que o modelo de compras coletivas é mesmo uma estratégia de marketing. A nossa utilidade como plataforma era muito mais um instrumento de marketing ou de mídia do que propriamente de vendas. Ao longo da experiência do usuário e dos parceiros, a gente foi percebendo a necessidade de adaptar o nosso modelo para algo mais permanente, mais perene, onde o empresário pudesse sempre dispor da nossa plataforma para vender mais. E, na outra ponta, o usuário poderia ter sempre disponíveis boas opções de compra dos nossos parceiros, dos nossos estabelecimentos. As pegadinhas que encontra em algumas compras incomodam a consumidora. Uma vez eu comprei uma promoção de um restaurante, bar e restaurante, né? Que oferecia, assim, uma quantidade enorme de petiscos por um preço acessível. Como eu não conheci o lugar, foi uma oportunidade para eu conhecer. Quando eu cheguei lá, o serviço era péssimo, a comida era péssima, as coisas eram racionadas, assim, tipo ração de bicho pequenininha, assim. Então, foi uma experiência péssima. E você se lembra do Alexandre? Um dos cupons de um restaurante self-service que ele comprou, segundo ele, vinha com uma pegadinha. No site, na venda, a informação que era dada é que era como a vontade no self-service. Num local, quando eu cheguei, não era isso. Havia um peso limitado. Era até 600 gramas que você tinha direito a colocar no prato. A partir disso, você pagava um valor diferenciado. Se a empresa parceira do sítio eletrônico de compra coletiva deixar muito claras as regras daquela contratação, e mencionando que só pode ser terça e quinta, ou segunda carta e sexta, ou apenas no horário de jantar, ou no horário de almoço, para caso de serviço, em tese não existe nenhuma ilicitude. Mas, se existe a ocultação dessa informação, pode passar a ideia realmente para o consumidor que ele pode utilizar daquele cupom durante o prazo de validade do cupom, que é um ponto também importante. O consumidor tem que estar atento naquele cupom, naquela contratação que ele efetivamente faz, se possuir prazo de validade, porque ele só vai poder utilizar daquele cupom durante aquele prazo. Calma, calma, nem tudo está perdido, não é não, Cláudia? Já tive boas surpresas, assim, por exemplo, tem restaurante bom, de renome, em Brasília, que faz promoções boas. Agora mesmo tem umas promoções bem interessantes. Então, vale a pena, principalmente quando você já é cliente, já conhece o restaurante, aí você vai, vale a pena. Outra também é de salão, eu fiquei impressionada de ver salões pequenos, empresas bem pequenas, que você vê que está começando mesmo, oferecendo serviço ótimo, assim, de cabeleireira, muito bom, de manicure, com preço excelente e produtos de qualidade. O Repórter Justiça fica por aqui. Reveja nossos programas na internet. O endereço é tvjustiça.jus.br. Nós voltamos na semana que vem. Até lá! Tchau! 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 Tchau!